Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e como é que eu costumo todos os meses eu trago-vos as comprinhas e os recebidos do mês eu não gosto muito de acumular, prefiro fazer-se a pracinha e ir apontando as coisas e ao final do mês ou início do mês seguinte mostrar vou começar pelos recebidos que são menores que as compras e um dos primeiros recebidos foi os de embeleze que foi no dia da mulher eu partilhei com vocês no vlog que eu fiz quando fui ao IKEA aquilo que eu recebi, portanto eu só vou mesmo mostrar assim muito por alto recebi também estas ampolas, eu já usei uma e eu para já não tenho muito o que vos dizer porque como só utilizei uma não sei ao certo o que é que isto faz pelo meu cabelo e sinceramente só 3 ampolas não sei se vou mesmo conseguir dizer-vos o impacto que eles têm no meu cabelo e depois também recebi uma amostra da máscara da Novex de óleo de argã que eu já a utilizei uma vez e gostei bastante ela tem esse cheiro um bocado, gosto mais do cheiro da vermelha ainda, presentinhos do dia da mulher, eu fui buscar o meu presentinho à Boticário e recebi este esfoliante que vem assim num cartão muito engraçado eu acho muito giro a ideia de terem feito quase um cartão à volta e é um esfoliante da Meixa e eu confesso que fiquei mesmo muito, muito contente porque a Meixa é um dos meus cheiros preferidos da Boticário e então eu tive mesmo que buscar o meu e isto ainda é um tamanho generoso portanto eu gostei mesmo muito desse miminho e sem dúvida que a Boticário é outra marca que prima pela diferença porque realmente consegue mimar-nos naquele dia Outro recebido que eu tive foi um sorteio que eu ganhei da Ana Marta do Essenciais por Marta e foi um batom da Jordana e o meu é na cor Terracota 109 e eu pensei que ele ia ser assim um mate, mate, mate mas ele é um mate muito agradável de usar nos lábios porque ele é bastante cremoso vocês podem ver aqui o tom dele e eu gostei bastante de ter recebido um batom da Jordana porque eu já queria há imenso tempo experimentar e ela mandou-me estas amostras todas aqui no envelope que eu sinceramente fiquei mesmo muito, muito contente porque tem aqui amostras mesmo muito boas e de coisas que realmente vale a pena experimentar e portanto muito obrigada Ana por teres mandado estas amostras e estes miminhos Passando agora às compras a primeira coisa que eu tenho para vos mostrar é da loja Beauty Store a loja Beauty Store tem por vários pontos, pelo menos do norte que eu tenho conhecimento e penso que também do resto do país mas para não estar a dizer coisas erradas prefiro só falar daquilo que sei e voltem-me a ter em cima as promoções muito boas e eu aproveitei estes discos de algodão que estavam em promoção e comprei duas embalagens e eles são muito, muito bons porque eles têm um tamanho enorme eles são assim, estão a ver? e eu gosto destes discos de maquilhares para explicar porquê porque eu sempre usei toalhitas mas realmente achei que as toalhitas não tiravam muito bem maquiagem porque eu uso a toalhita e tenho necessidade de passar com o gelo de limpeza então a minha ideia foi vou acabar com as minhas toalhitas e vou começar a utilizar isto com leite desmaquilhante ou com água michelar e depois é assim porque eu acho que as toalhitas acabam por ressecar um bocado a pele e eu sinceramente acho que por um eiro e meio que cada toalhita custe é preferível comprar algodões, dá para muito mais vezes e eu sinceramente acho que vou optar assim acho que gosto mais da minha rotina de tirar a maquilhagem desta forma do que com as toalhitas desmaquilhantes portanto eu comprei ela hoje porque eu penso que eles estavam a 75 cêntimos portanto é mesmo de aproveitar e da mesma marca que é a marca Pure by Osman comprei o óleo de amêndoas doces de 125 ml eu nunca vi uma embalagem de óleo de amêndoas doces tão grande e eu sei que ela custou menos de 1 euro portanto ela foi uma pechincha para que é que eu quero o óleo de amêndoas doces? meninas que tenham estrias e que ainda estejam na cor arrocheada, arrosada vocês ainda podem tentar minimizar o efeito da estria ou seja, a estria quando está branca não há nada a fazer mesmo mas quando a estria está arrosada, arrocheada é uma estria que foi, entre aspas, acabada de ser feita a pele rasgou há muito pouco tempo portanto se vocês hidratarem assim mesmo muito bem vocês podem tentar fechar um bocadinho mais a pele e que não fique tão visível, por assim dizer e eu utilizo muito os cremes da Barral mas também gosto muito de utilizar o alunamento das doces eu prefiro os cremes da Barral porque não são tão oleosos não sujam a roupa e mesmo que encostem fica um cheiro de creme e não óleo mas o que é certo é que este óleo é melhor para ir intercalando para o corpo não a ganhar habitação aos cremes da Barral e eu já fiz esta compra há imenso tempo também foi na Beauty Store e penso que me ficou por 1,25 este creme mas eu esqueci completamente de partilhar com vocês eu estou a falar deste creme da Johnson quem já viu a minha rotina noturna viu que eu ponho este creme antes de ir dormir eu gosto muito, muito deste creme porque ele tem um cheiro muito agradável e vocês colocam na mão e seca rápido e deixa os irmãos hidratados se vocês perguntarem, é o melhor creme de hidratação? não, não é mas é aquele creme que seca num estante é muito confortável de utilizar e efetivamente hidrata não é aquela hidratação nossa senhora mas é uma hidratação muito, muito boa e portanto eu comprei este em promoção 1,25 para ter sempre na minha unzinha cabeceira vou passar agora às comprinhas da Primark porque vocês sabem que ir à Primark e não trazer nada é um bocado impossível e então eu vi estas velinhas lá a 3€ hoje não estou em promoção no preço normal delas e eu decidi trazer eu tenho aqui 12 velas e elas cheiram a Golden Sandal Hood ou seja, no fundo é Sandal mas o cheiro é mesmo muito, muito bom e eu trouxe-lhes porque pensei que iam caber nos castaçais que eu tinha aqui não cabem mas de qualquer maneira elas cheiram mesmo muito, muito bem portanto não foi nada uma má compra e em vez de ter aquelas velas pequenininhas que vão no estante põe-me uma destas e também fica bonito e eu adoro velas e as da Primark não sou exceção ainda na Primark também comprei uma de shirt tinha lá uma série de shirt a 2,5€ e eu para o verão estava assim um bocadinho mal de roupa e eu tenho muitas, muitas blusas e tenho poucas de shirt e às vezes queria andar mais desportiva sabem e não tinha nada de roupa então comprei esta que ela tem assim umas coisas pronto é diferente tem assim um padrão diferente e eu achei piada porque ela é um cinzante mais clado e eu então trouxe ela estava assim um bocadinho para o larguinha mas eu para o verão não me importo nada de ter roupa mais larga porque eu não gosto de nada é de ter roupa muito justa e então tipo 2,5€ é um material que ainda é bom e portanto eu não preciso estar a preocupar muito com roupa porque 2,5€ também comprei esta blusa esta blusa como vocês podem ver tem aqui estes fios eu nem sei muito bem como é que se chama isto no peito tem assim é a manga maior não é caveada porque eu dei-me conta que só tem camisolas ou camisas ou o que vocês quiserem dizer caveadas e muitas das vezes eu queria usar uma coisa assim na trilogias mais fris e pelo que caveada parece um bocado mal portanto eu trouxe esta porque realmente tem a manga curta e ela é um bocadinho maior atrás do que a frente ela não é propriamente a cor que eu mais gosto de utilizar mas eu também no verão gosto de ter roupa mais viva e gosto de ter roupa de cores diferentes é de aproveitar uma blusa destas 5€ é fisquinha com top baixo com qualquer coisa portanto eu aproveitei e trouxe logo é ainda da Primark que trouxe um pincel de contorno a Jona tinha-me dado um na troca de prendas de Natal e eu adorei tanto acho que ele faz um trabalho tão bom e ele é muito bom quer para o contorno quer para o blush quer para o iluminador ele é mesmo um pincel muito muito bom e ele é super barato ele é 2€ portanto com o modo óleo já esgotou e pelo menos nunca mais o vi à venda eu pensei não vou trazer outro porque eu gosto tanto daquele é tão barato que eu vou trazer outro eu sou uma pessoa que adora usar pérolas nas orelhas não sei porquê mas acho que vai sempre um ar clássico um ar assim mais formal e eu perdi uma pérola só tinha um par de pérolas e de pérolas falsas atenção e então tinha mesmo que comprar pérolas eu andei a procurar nos chineses mas não encontrei fui à Primark e tinha 6 pares de pérolas faltou aqui 2 pares tinha 6 pares pérolas por 1,5€ e eu pensei assim nos chineses dou 1€ por 1 par portanto compensa imenso então eu trouxe eu gosto muito das pequenininhas quando pronto para pôr assim mais um segundo furo e tenho gostado destes dois também também é um muito grande e o médio por isso é que não está aqui mas para quem gosta deste tipo de brincos 1,5€ e 6 pares é dado passando para compras no Lidl eu comprei o creme de olhos deles porque eu tinha um 10B neles mas já estava fora da validade há imenso tempo então comprei este para os olhos ele é de 3€ 3€ e eu para já tenho vindo a gostar muito dele ele é o Q10 é igual àquela gama de 3,5€ que está a ser muito muito badalada então eu trouxe o creme de olhos para casa porque acho que não me custa nada para começar já a provenir por último do Lidl comprei o esfoliante facial eu já tinha ido lá para umas 3 vezes e ele estava a escutar portanto eu quando vi trouxe logo eu sou sincera e eu andei de gravar um vídeo de tipo do elo entre este e o Dave Rochel que eu utilizo porque eu gosto muito dos dois mas há aqui alguma coisa que difere eu não vou estar a falar agora mas este esfoliante pelo preço que tenho é muito muito bom ele custou 1,5€ e eu gosto mesmo muito dele ele dura imenso tempo é espetacular eu vou sempre usando outro para intercalar entre este porque este pelo preço é imbatível para terminar terminar mesmo eu comprei o Get Big Lashes da Essence e eu vou-vos falar a minha história de rímels eu recebi um rímel que já estava seco o meu multi-action é um bom rímel para o dia a dia mas eu queria mais pressa não mais volume portanto queria comprar um diferente e tenho o Lash Princess que é a cor-de-rosa mas ele está a acabar mesmo ele está mesmo a ficar no fundo no fundo no fundo e portanto eu tinha que comprar um rímel porque se há coisa na maquilhagem que eu não vivo sem é rímel e eu comprei este a Joana diz que é o preferido dela ele é waterproof eu já o utilizei dois dias e ele não acumula aqui em baixo para mim é ótimo mas acho que ele é muito difícil de sair estou a 3,20€ eu acho que já baixou o preço porque acho que ele era mais caro mas gente rímel a 3,20€ é de graça e a Essence tem uns rímel muito muito bons portanto eu estou a experimentar este eu acho que ele só tem um inconveniente é que a escova é enorme vocês vão ver que a escova é enorme e estas são as compras e recebidas do mês de Março e espero muito que vocês tenham gostado se às vezes eu esqueci de dizer algum preço ou querem saber alguma informação que eu não detalhei no vídeo podem sempre deixar comentário vocês já sabem que assim que posso eu vou responder-vos e espero muito que vocês tenham gostado se gostaram não esqueçam de me dar um gosto se é a primeira vez que estás no vídeo canal ser muito bem-vindo e se queres continuar a receber as atualizações de todos os canais tens que subscrever aqui em baixo pois é e então vemos-nos num próximo vídeo e um grande grande beijo para vocês